Olá pessoal, tudo bom com vocês? Leandro Vieira aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje é um dia muito especial, pois eu estou aqui no lounge do Intercontinental através do IHG que é um programa de lounge, rewards que nós temos aqui junto ao programa do Intercontinental aqui no caso do IHG, que é o hotel que nós estamos aqui hoje em São Paulo e eu vou mostrar esse lounge, um lounge exclusivo, vocês vão ver que loucura é a primeira vez que eu fico num hotel mais luxuoso e mais top que eu já fiquei até agora e eu vou mostrar pra vocês com toda exclusividade esse lounge dentro do hotel intercontinental através do IHG, vem comigo! para entrar na sala do lounge, club lounge, vou mostrar pra vocês aqui, você vai ter um horário que lhe mostra aqui a exclusividade do happy hour e nós estamos no momento do happy hour, e eu entrei aqui já, já solicitei o happy hour, eu fiz com o atendente então, como não tem ninguém no lounge, vai ficar legal pra mostrar pra vocês eu pedi uma picanha no happy hour, eu pedi um frisante e pra entrar o cartão tem que estar liberado pra você no nível, eu sou nível plástico, ambasador e tem o nível daimon, e acima do daimon, só por convite, nível Royal, que é só por exclusividade dos clientes do IHG, tá? aqui na entrada do lounge, você já tem aqui, por exemplo, a cortezinha, esses macarrones, um cookies, uma delícia, já na real quero experimentar vamos começar por aqui, você vê o tamanho do lounge, então vai ficar bem longe, e a câmera vai ficar longe, não sei se vocês poderem ver olha bem, aqui tem esses docinhos, né, geleias, aqui aminuinhas, nuts, frutas, tá, frescas, frisante, vinho, whisky, caipirinha, faz na hora deixa eu mostrar pra vocês, só chamar aqui o atendente, que ele faz na hora, né aí aqui nós temos o cafezinho, bebidas, água com gás, sem gás, olha o nível da água, pessoal, e tudo de graça olha isso aqui, olha que legal, com gás, sem gás, refrigerante, energético, ó eu vou levar uns dois depois pro quarto, pra ele ficar acordado e vou mostrar tudo pra vocês cafezinho, eu vou pegar já pra vocês, vem comigo, olha que bonito que é esse espaço do lado olha que lugar maravilhoso, né, e aqui fora, também tem uma sacadinha, que eu posso mostrar pra vocês o dele, o dele mesmo, né olha aqui essa vista, que legal que é esse lounge, e olha que vista maravilhosa ali já é a Avenida Paulista, pessoal, tá vendo ali, ó, dá uma olhadinha o lounge, aquele, a Renner ali, já é a Avenida Paulista, mas dá uma, vou fazer um giro aqui com vocês com a câmera dá uma olhadinha aqui, maravilha, esses prédios, né e o joquinho de pinho, pessoal, tá lá no terceiro andar, vocês vão ver depois o quarto, que lindo que é o quarto que eu fiquei sabe como eu cheguei aqui, já vou explicar pra vocês, primeiro eu quero mostrar o lounge já já quero mostrar pra vocês como que eu vim pra cá quantos pontos que eu usei do IHZ promoção final de semana olha aí, vejam, aqui é uma área de computer, né, que você pode usar tem telefone, tem computador, né, olha que legal, né, muito legal mesmo, tá aqui a recepção, olha que bonito aí fomos bem atendidos aqui se você é nível ambassador, tem que ter uma noite free, né, então se eu ficasse aqui sexta, sábado, domingo eu poderia emitir uma noite de graça pelo nível ambassador muito legal, viu, e o nível Royal, ambassador, é só pra convidados então você não pode adquirir ele pelo programa simples com noites e tal, eles convidam você, né e aqui no menu que eu peguei, eu consegui o happy hour até às 7, então já já a gente vai se servir aqui e aí eu quero explicar pra vocês como que eu cheguei aqui na sala do vídeo vou tirar um cafezinho pra vocês verem como que funciona e também eu vou falando com vocês desse assunto, né vou pegar um cafezinho, vou tirar pra vocês que eu não posso deixar de tomar aquele cafezinho maravilhoso que vocês sabem que eu gosto, né primeiro, primeiro, estresse, né agora foi, mas tá, e não puxou a mão aí, pessoal, cafezinho, expresso e aí sentadinho ali, vou falar com vocês como que foi, né que eu cheguei até aqui esta sala VIP, aparentemente pela alimentação que eu vou mostrar o cardápio pra vocês é a melhor tá, a melhor sala VIP que eu já vi, o melhor lounge até agora de todos que eu já mostrei pra vocês de hotéis e se bobear, é muito melhor que outras salas VIP de aeroportos, né vocês podem ver que o luxo aqui é tremendo gente, tô aqui no Intercontinental IHG, programa de utilidades quero mostrar a sala VIP, tô aqui nesse lounge club lounge aqui no Intercontinental na entrada já tem uns memoszinhos aqui uns macarones uns cookies, né pra você a sala VIP, olha que legal essa sala olha que luxo, né de sala VIP estou próximo da Paulista ali já é a Paulista olha que legal tá, essa entrada aqui é a sala VIP o lounge tudo pra você olha que maravilha que bonito, né aqui as cadeiras que você vai estar comer alguma coisinha e tal aqui a área de business, né olha que maravilha computadores pra você poder usar né, na sala VIP muito legal, né e aqui é a recepção aqui você tem um espaço pra você confortável de ficar mais fotos você pode bater olha que imagem linda e eu vou mostrar como que fica essa foto que bonito chique, né ó, que da hora né e aqui nós estamos do lounge minha querida aqui ela me atendeu super bem na entrada olha que bonitinha e aí nós temos o programa vou dar pra falar aqui eu sou nível plátio ambassador e aí temos o daimo ambassador qual que é o outro? Royal Ambassador Royal Ambassador chique demais, né esse Royal Ambassador só por convite, tá não é qualquer um que consegue não, viu tem que ser bala na agulha né gente olha que legal só pra vocês terem ideia olha isso aqui olha esse nível de água olha que chique olha essas águas né olha os refrigerantes é energético tá café eu já tirei um pra mim ó cafezinho a máquina é tudo digital tá aí eles servem happy hour também aqui só que aqui o nosso hoje é pela la carte e aí gente olha as bebidas já pedi um frisante servem caipirinha tá tudo aqui pra gente de graça tá olha que maravilha as frutas ó da época amendoins nuts uns uns leinhas né ó pra você curtir ó que maravilha e eu aqui de hoje como que eu cheguei até aqui nesse hotel aqui e na sala então vamos lá primeiro o tintim você tem que estar assistindo o canal cartões de crédito tá a primeira coisa é isso acompanhar diariamente nossos vídeos diários que acontecem às 9h45 depois as nossas lives diárias que acontecem às 19h30 diariamente você estando ligado no canal você está sempre bem informado com as melhores dicas e informações do mundo de pontos milhas cartões e muito mais bem como que eu cheguei até aqui o intercontinental através do programa de fidelidade IHG nós demos upgrade ao programa IHG através dos parceiros dando upgrade na ocasião através do programa de fidelidade IHG então você sempre tem um status match point pra você fazer a transformação recentemente eles deram para o daimo eu não consegui pegar tinha que ter umas noites aqui pra eu não conseguiria ficar noites no hotel então eu acabei não entrando pelo daimo mas não mudaria muita coisa do que está acontecendo comigo aqui hoje bem cheguei na recepção eu usei teve uma promoção de 20% de desconto com os pontos do IHG reservei o hotel paguei 22 mil pontos aqui junto com o intercontinental e cada patch eles deram por 100 reais então 100 reais cada patch eu trouxe meus dois já já vocês vão ver o hotel que quarto lindo é o quarto mais bonito que eu já fiquei até hoje então vocês vão ver que tem até um quintalzinho pra eles muito legal mesmo 22 mil pontos através das transferências que você pode fazer dos seus parceiros então dependendo do cartão que você tem você pode transferir para o IHG por exemplo o Lidelo transfere para a IHG então quanto mais pontos você manda pra cá melhor pra você bem o que aconteceu a gente juntou os pontos e aí aqui estou você pode comprar pontos também com promoção por 50% de desconto caso você esteja no IHG e também transferindo dos seus cartões para o IHG os parceiros que tem ao programa obrigado viu e aí aconteceu chegamos aqui na sala VIP eu pedi um frisante então só pra vocês verem que é tudo incluso aqui na sala VIP do lounge café da manhã incluso no lounge também gente como que eu cheguei aqui na sala VIP eu cheguei aqui através do programa IHG no Intercontinental uma promoção de final de semana e aí nós viemos pra cá o Joaquim Lipinho tá no quarto depois eu faço um vídeo pra vocês verem no quarto como que é através desses programas gastei 22 mil milhas pra estar aqui pedimos um happy hour uma picanha uma coisa maravilhosa já vou mostrar pra vocês também um luxo e pra comemorar um frisante aqui ó tim tim pela nossa alegria aí então assim o hotel de graça com pontos tá ok o lounge o meu programa o meu platina não me dá acesso ao lounge grátis eu paguei o lounge tá mas o lounge eu paguei com direito a café da manhã o lounge custa 400 reais tá então o café da manhã custa 102 reais por pessoa o lounge custa 400 reais ele me dá um desconto por ser plátino plátino ambasador tá então eu ganhei desconto no lounge ganhei desconto para o café e aqui estou na sala VIP e vocês viram o que tem aqui em curso a hora que chegar os alimentos vocês vão ver que maravilha tá muito top demais muito interessante e caso você não seja cliente do IHG só pra você ter ideia as redes de hotéis Regente Vagnet Índico ABE com mais o Voco o Intercontinental tem outros aí esse aqui eu esqueci o nome dele que é o Rói Benin eu fiquei lá em Nova York entre outros mais essa rede completa do IHG a diária aqui custa 1.200 reais aí eles deram esse desconto com pontos 22 mil pontos atingiu aqui super legal completo agora quando vocês foram para o quarto vocês vão cair duro de ver é o melhor quarto que eu já vi até hoje pessoal então esse é um vídeo que eu estou fazendo para vocês referente a sala VIP no próximo vídeo eu mostro o quarto para vocês que vai demorar também para poder ver então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito Altar Renda através Leandro Vieira nas ruas Leandro Vieira em viagens Tchau